Permite nos rejeitos e diga assim Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não sou negro Depois levaram os operários, mas eu não me importei porque eu não sou operário Depois levaram os miseráveis, eu também não me importei porque eu não sou miserável Depois agarraram os desempregados Eu também não me importei porque eu tenho meu emprego Agora estão me levando Bom, eu não me importei com ninguém Ninguém se importou comigo E temos de nos importar Porque não satisfeitos em roubarem o nosso dinheiro Estão tirando agora os nossos direitos Através da terceirização e da presidência Não demora, seremos um país onde ninguém irá se aposentar integralmente Ninguém será me tratado Ninguém irá tirar férias Se informem Não por essa mídia vendida Na internet tem coisa ruim, mas tem coisa muito boa Tem jornalistas independentes comprometidos com a informação E divulguem Divulguem na família Na fila de supermercado, no futebol, na praia Num bar Onde quer que estejam Os direitos que temos hoje Foram conseguidos pelas gerações que vieram antes de nós Cabe a nós agora A responsabilidade de não deixar Esse legado de miséria e de exploração Para os que virão depois de nós Não é esse modelo de país que queremos Para os nossos filhos e nossos netos Não merecemos isso E obrigada Parabéns Parabéns Meu nome é Miriam Parabéns pela coragem Meu nome é Miriam Eu sou do Portal dos Aposentados É um site na internet Facebook Nós atingimos 8 milhões de pessoas por semana Então só nem imaginaria que eu queria só ouvir suas palavras Qual é o seu nome? Nidia Eu sou professora aposentada Olha, Nidia Parabéns pelas suas palavras Guerreira Que orgulho a todos nós brasileiros Eu fico muito feliz com isso Nós aqui, auxiliadoras Eu pedi isso Lúcia Inês Guerra Isso aqui vai para o nosso Portal dos Aposentados No Facebook Se vocês puderem entrar Vamos entrar Vamos entrar Coisa boa Amigos, compartilhem Quer ver? Deixa o seu portal